Está um frio de rachar e estamos à porta do Clube União Vilanovense. É aqui esta noite que vamos estar inside, ou por dentro, do Rock Off, esta mostra de música moderna que acontece há 24 anos. Ponto de passagem, cidade internacional Os espiões vão de viagem, jogam... O que é que foram os malucos que se juntaram uma vez e decidiram que iam fazer um Rock Off em Vila Nova? Isso foi meia dúzia deles em Coimbra. Eu próprio é que inventei o nome e em 97 já tínhamos feito uns espetáculos que correram muito bem de rock e depois em 99 é que apostámos nesta base de uma mostra das bandas mais regionais. Avançámos com os grupos aqui da nossa zona, os Banheira Azul, o Squeeze, a INTE. Mas a ideia, quando nós decidimos criar isto, era, por um lado, criar uma oportunidade cultural à aldeia, trazer música à aldeia, música diferente, porque provavelmente o que se fazia aqui era bailaricos e então decidimos trazer aqui um género musical completamente diferente. Ano após ano a gente começou a ganhar confiança e percebemos que tínhamos aqui um evento que era acarinhado por muita gente e continuámos. E a primeira edição foi em janeiro. E janeiro porquê? Era um mês morto, não havia nada, não havia atividades em lado nenhum aqui na zona, então decidimos e foi uma aposta ganha. A felicidade tem sido espantacular. Nós agora temos vendido os bilhetes antecipadamente e um passado esgotou e nós temos agora também a ver a esgotar. A escolha é criteriosa, nós temos uma lista que debatemos e depois há um conjunto de critérios e há um critério financeiro, naturalmente, porque há bandas que têm valores que nós não conseguimos chegar. Aquelas pequenas bandas de garagem, como não têm nome, não atraem público. E nós, tendo estas bandas de renome nacional, vêm público desde Viana de Castelo, para baixo de Lisboa e muito, aqui é uma pequena aldeia, para cá está como esta. Mas é de onde, se me permite? Timão. É perto. Isto é o Rock Off, é uma marca do Ilanova Doutil e do Clube Não Ilanovesse. Lá dentro estão a atuar os Degrau, uma banda de cantanhede, mas esta noite vamos ter ainda atuações dos Taxi e dos Baleia, Baleia, Baleia. Isto é uma marca que nós criámos. Se chama? Raça Malvada. Raça Malvada. Vocês fazem tudo o que é merchandising, digamos assim? Sim, sim, exatamente. O que é que vocês fazem? T-shirts, bonés? Sim, fitas. Os porta-chaves em versão 3D. E tivemos a oportunidade de ir agora a este evento, que já conhecemos há imenso tempo, mas que este ano viemos de maneira diferente, viemos participar. Quem é que são os Degrau? Os Degrau já são uma banda que este ano está a comemorar 28 anos de caminhos, nem é de existência, nem de carreira, caminhos, várias pessoas a juntarem-se. Ao princípio era só mais o tema musical, mas entretanto fazemos peças de teatro, fazemos coreografias, danças, yoga com crianças, às vezes coloco 16 ou 17 pessoas em palco. É engraçado. Os Degrau, não? Sim. Os Degrau são um conceito, é isso? Sim, um conceito, um conceito artístico, um conceito poético. Estou a ver, é um crash a secção experimental de yoga. É, sim, sim. Fazes parte? Já há uns anos, sim, sim, sim. Portanto, és nosso caro colega. Dito a São Zen, mas não percebo nada disso, ali olhar para a parede. Não percebes nada? E desde 99, fora Covid e fora algumas edições em que não aconteceu, há visco que mata esta coisa. Quero ir ver os táxis. Os táxis. Que é só a música dos táxis? Conheço a Chiclete. Todos os Chiclete e os miúdos ficam completamente em êxtase. Ela tem ali qualquer coisa que eu não percebo bem o que é. E como tudo que há coisa que eu prometo, a gente vê como uma Chiclete, que se prova, mas siga e deita fora se demora. Nós espalhamos magia, que é o que eu acho. Neste momento nós estamos a espalhar magia para onde quer que vamos. Acho que são conceitos absolutamente mágicos. Nós divertimos-nos muito e essa diversão passa para o público. Se nós viéssemos aqui, aqui é o outro lado qualquer, só marcar presença, tocar para onde chateados e tal, mas não. Eu, genuinamente, eu gosto. É a coisa que eu mais gosto de fazer é cantar. Eu adoro mesmo cantar. Aliás, nota-se. O grande truque disto é nós nunca pensarmos que são palavras contadas. Isso é a pior coisa que pode haver. Os públicos são todos diferentes. A maior parte da música que se faz hoje em dia é gravada em casa, com pessoas solitárias, com uma data de técnicas que permita às pessoas a fazer músicas em casa, sozinhos e assim. Nós continuamos a ensaiar e a tocar numa mesma sala, com cinco pessoas, a ensaiar as cinco pessoas olhos nos olhos e é assim que eu acho que deve ser. Já me perguntaram várias vezes, uma carreira à solo, não me interessa nada. Vamos ter um disco novo a sair. O ano que vem já promete ser muito, muito melhor do que este. Eu, pessoalmente, estou a achar que estou a atravessar o melhor período de sempre dos táxis. E este ambiente se cria à volta, que não é propriamente só um ambiente de concertos e há aqui um certo ambiente de proximidade entre todos, que é isso que pretende também. Bem, estamos na TV! Presença, não é? Está a garantir que as coisas correm como... Exatamente, exatamente. É quase como pessoa subescala. É quase. Um grande abraço para todos os ouvintes e telespectadores da TVAC. A TVAC faz 20 anos, espetacular, metade do nosso aniversário, da nossa longevidade, mas espero ver-vos daqui a 20 anos e vocês entrevistarem-nos daqui a 20 anos, está bem? Um grande abraço. Um grande abraço.